E ela vem jogando a raba E eu sou eu, pica das galáxias Me encaixou, perfeito ela encaixa Combinou o vinho e a tácia E eu sou, tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela E ela vem jogando a raba E eu sou eu, pica das galáxias Me encaixou, perfeito ela encaixa Combinou o vinho e a tácia Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela E ela vem jogando a raba E eu sou eu, pica das galáxias Me encaixou, perfeito ela encaixa Combinou o vinho e a tácia E eu sou eu, pica das galáxias Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela E ela vem jogando nela, pica das galáxias E ela vem jogando nela, pica das galáxias E ela vem jogando nela, pica das galáxias Tô voltando nela, tô voltando nela É só caducada no barraco da favela